A frota da Prefeitura de Porto Velho é composta hoje por 500 veículos, que para o prefeito Hildon Chaves demanda recursos expressivos do município para a manutenção de todos eles. Na tentativa de otimizar esses recursos e racionalizar o uso dos veículos a serviço do poder público e ainda eliminar o desperdício do tempo em que os automóveis oficiais ficam estacionados à espera do servidor, o prefeito anunciou que pretende reduzir mais da metade da frota. Hildon e sua equipe já estão organizando uma concorrência pública para leiloar os veículos. Nós estamos preparando um leilão de parte expressiva dessa frota e as movimentações necessárias, na sua maioria, deverão ocorrer por táxis. Então nós vamos abrir uma concorrência, um processo estatório, para a contratação desse serviço, que sem sombra de dúvidas fica muito mais barato. Nós iremos manter os carros de defesa civil, fiscalização, os carros que atendem os secretários, o gabinete do prefeito, etc. O prefeito de Porto Velho segue a mesma estratégia adotada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, que em julho deste ano substituiu parte dos veículos oficiais da prefeitura por corridas por um aplicativo que passou a transportar mais de 15 mil servidores. No caso de São Paulo, a parceria com o aplicativo representa uma economia anual de 120 milhões de reais. Mas em Porto Velho, o prefeito Hildon Chaves não pretende fazer nenhuma parceria com aplicativos, e sim com a categoria dos taxistas. Se você tiver que levar um documento de uma secretaria para outra, por exemplo, é muito mais simples você pega um táxi, vai gastar 10, 15 reais para ir, 10, 15 reais para voltar. É muito mais barato do que ocupar um motorista, um carro, combustível, manutenção desse carro. Quer dizer, é uma ideia para otimizar os nossos recursos. Os motoristas que ficarem sem veículos para trabalhar deverão ser remanejados para o setor administrativo da prefeitura. Nós temos mais de 500 veículos. É um número muito grande e não faz sentido, nos dias de hoje, manter uma frota desse tamanho com gasto com IPVA, seguro, manutenção, etc.